Música Fala ai galera beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 8 de aventuras no mundo Nós vamos continuar com as aventuras nesse vídeo tá? Porque eu quero acelerar e acabar logo com essa série tá? E começar uma nova Música Bom os pés ficam assando, mas eu vou a vincular assim tá? Assim mesmo Música 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 Uma cartaz fica aqui Mas é o seguinte Qualquer que pensa em finalizar essa série Qualquer que aceita a capaça nossa Só tem cura, tá? Beleza, marquem a espécie Mas essa é a técnica de uma ponta explorada Mas a espécie não vai ficar longe, tá? Eu prometo Aqui Se a ponta pode ser nessa Vou por cobrada Fila 2 Agora tem que ser focar aqui Aí eu vou quer sair em amarelo Aliás eu vou sair em galera Então eu vou abrir com as minhas coisas aqui Se for o caso Bom, aqui eu quero que a capaça amante Fui sentar, safolgo Não pare de assistir Fui sentar, safolgo Ah Não pare de continuar E aí Deixe-se 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 Ah Deixe-se Deixe-se Eu pego esse maçote e pego mateiro. Aí eu levo só o que for precisar, eu vou acabar essa terra por aqui, aí você só vai explorar por lá, tá? E aí E aí Eu espero encontrar a galera, outra canção, tá? Que isso pode acabar com o que você quer no próximo episódio. E aí 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 Eu falei que havia outra live stream de X-Playing 11 hoje agora a noite se não me engano, mas eu fiquei só para amanhã no final de card, tá? Porque para quem não sabe foi que ia buscar X-Playing 11 que é aquele simulador de fogo aqui no nosso canal de gameplay Porque eu queria criar um canal só para afiação Eu vou soltamente trabalhar aqui para ficar mais fácil Bom, vamos voltar para lá Cresceu, que eu pensei que finalizar essa cerca lá pelo Episódio 12, tá? Porque eu tenho um monte de ideias para trazer para vocês, tá? E se eu peguei que vocês quiserem terminar essa aventura, essa aqui, tá? E vou ver se qual ela quer que continue em casa lá na nossa série de Mindset, tá? Tipo, quer terminar lá o aeroporto que falta, cara? Eu peguei que eu pensei que a quadra de sal, você ficou para 1.16, galera E aí? 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 Próximo episódio galera eu pretendo aclarar o modtech Aí eu vou pegar no novo em Minecraft que é lá onde eu baixo os mods Eu vou ver se lá transformar isso em algum Para 1.16.1 Próximo episódio 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 Próximo episódio